Bora fazer um doce de banana aqui, gente? Olha só, estou fazendo aqui um mousse de banana caseiro. Se você não foi inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. Eu coloquei aqui nessa panela uma xícara de 240 ml, mais meia, tá bom? Mais 120 gramas, no caso, ml, né? Tá certo? E estou derretendo aqui sem a água, sem nada, tá? A extremidade ali já está amarelando. E depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Aqui eu já amassei toda a banana, 10 bananas brancas, maduras. Ó, gente, eu gosto de deixar ele bem amarelinho, tá vendo? Deixa eu dar uma queimadinha aqui assim. Vou mexendo sempre com uma colher, até o açúcar derreter tudo. Tá vendo? Depois eu mostro para vocês. Agora o meu filho vai acrescentar aqui para mim, gente, ó, a banana. Esparrama tudo o cheiro, filho. Vira o prato, filho. Ah, não, rainha. Vira o prato. Pode virar, pode virar, pode virar. Bota tudo, vai. Estou com o ajudante aqui do meu menor, gente, ó. Ajudando a botar toda a banana. A mão dele está queimando, gente. Ó, a mão dele está queimando, gente. Rapa bem e bota aqui dentro, vai. Aqui eu mexo, ó. Depois aqui eu acrescento a panela, gente. Eu vou dar uma mexidinha aqui, já volto com vocês, porque a panela está dançando, tá? Ó, aqui eu misturei tudo, tá vendo? Ó. Só a banana com aquele açúcar caramelizado, né? E aqui eu vou cozinhando até eu ver que ele seca toda a água da banana, porque a banana tem água. Gente, nada melhor do que você fazer, porque você sabe o que você está comendo, né? Não é aquela coisa industrializada. Depois aqui eu acrescento só a canela e o cravo, gente. Depois eu mostro pra vocês o andamento da carruagem, tá? Eu vou colocar aqui, gente, ó, o cravo. Pra soltar um gostinho, né, ó. E vou colocar a canela. E vou mexer isso tudo, gente. O cravo, ele solta um aroma, né? Deixa gostoso, saboroso, né, gente? E a canela dá aquele gostinho maravilhoso. Olha que linda que tá ficando, gente. Essa banana tá cozinhando, ó. Tão vendo, ó? Mistura tudo com aquele açúcar. E aqui, gente, fica as coisas mais lindas. Depois a panela aqui, ó, você vê o caminho dela aqui, ó. Ela, depois de cozinhar bem. Gente, eu vi na internet e disse eu vou fazer pra minha família. Porque pelo menos eu sei o que que eu vou comer. Não é essas coisas industrializadas que a gente não sabe o que que a gente tá comendo. Aqui eu sei que tem 10 banana branca. Eu botei 10 banana branca. Botei uma xícara e meia de açúcar. Caramelizei, né? Joguei a banana amassadinha já com garfo. E o processo aqui agora é ficar mexendo de vez em quando, gente. Botei a canela com o cravo pra dar aquela aromatizada. Deixar aquele gostinho gostoso. E depois eu mostro mais pra vocês. Olha como é que tá o andar da carruagem. Olha só. Tá secando, né, gente? Ai, gente, tá uma delícia. O sabor. Meu Deus. Faça na sua casa. Você sabe o que que você tá usando. Eu vou deixar na descrição tudo que eu usei, tá? E vocês também tão vendo passo a passo aqui no vídeo que eu coloquei, né, gente? A canela. É a gosto a canela, tá? O cravo é a gosto. Não botei muito. Só botei pra soltar, né? Um aromazinho. Ai, gente, tá uma cor maravilhosa. Maravilhosa. Tá cozinhando bem. Tão vendo a fumaça? Olha só. Tá cozinhando super bem. Tô cozinhando no fogo baixo, tá, gente? Pra não ter perigo de queimar. Nessa panela maravilhosa, gente, que é da Tapoé. A Silvana tem panela Tapoé. Ela é fundo triplo, gente. Eu não gosto... Eu achei melhor fazer assim numa panela grossa, né? Daí eu peguei essa daqui da Tapoé porque ela tem um fundo triplo. Pra mim tá fazendo esse doce aqui então, gente. Eu vou mexer mais um pouco ainda, tá? Olha só, gente, ó. Tão vendo que já desgruda aqui do chão, ó? Ó, tá quase no ponto, tá vendo? Ai, gente, delícia, cheiroso demais. Faça pra sua família que você vai amar esse doce de banana ou mousse de banana, né? Muito gostoso, gente. Eu, Silvana, gosto de fazer as coisas naturais aqui em casa pra família, né? A gente compra na venda, não sabe o que que vem. Gente, meu doce tá praticamente pronto, ó. Olha só. A panela já tá andando aqui. Olha só, gente. Tá vendo aqui, ó? Que já tá juntando tudo. Que seca a água da banana, né? E fica só aqui, ó. A banana pura com açúcar. E o temperinho que a gente usou. Gente, é agora... É umas oito e pouca da noite e eu fazendo esse doce, gente. Em plena quinta-feira à noite. Acordar de manhã e tomar aquele cafezinho gostoso com o doce que a gente preparou, não tem dinheiro que pague, gente. Ó, praticamente tá pronto. Tá, ó. Eu vou desligar e vou botar uma cambuquinha e já volto com vocês. Fiz com muito amor e carinho pra botar aqui no canal. Porque eu não cozinho, mas de vez em quando eu invento alguma coisa, gente. De vez em quando eu invento alguma coisa pra fazer. Oi, gente. Olha só. Ficou finalizado, então, o meu mousse de banana, gente. Ó, meu doce de banana. Olha aqui, gente. Que delícia. Olha aqui. Que delícia de doce, gente. Olha aqui. Gente, isso aqui é muito gostoso. É muito saboroso. E é claro, gente, eu já provei. Tá divino. Mas essa colherzinha aqui, então, agora, né, ó. Vai vir pra mim, pra me provar. Tá um doce maravilhoso. Tá um doce muito saboroso, gente. Super aprovado. Botei aqui nesse, né, nesse... Nesse, como eu posso dizer, nesse pote aqui, né, de vidro. Deixar esfriar, gente. Aí botar na geladeira, porque ficou divino. Se você não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, a ativar o sininho, pra você não perder nenhuma notificação. Hoje, inventei esse mousse de banana ou doce de banana, gente. Olha que delícia. Deixem like aí pra mim. Compartilhe com seus familiares. Que você possa fazer pra sua família, que a sua família vai amar. Tenho certeza. Tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.